Peço a benção aos meus mais velhos para dar início à nossa sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao senhor Paulo Henrique Sampaio Filho. Solicito a cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra e antes de iniciarmos a solenidade, gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória de Bruno Pereira e Dom Philips, brutalmente assassinados por defenderem os povos originais da Amazônia. Um minuto de silêncio, por favor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, esse um minuto de silêncio em memória de Bruno Pereira e Dom Philips é por uma vida inteira de luta pela vida dos povos tradicionais da Amazônia. Então, convido um homenageado para compor a mesa e gostaria de convidar Alabefufum e Leco Lisboa para se colocarem aqui, por favor. E assim, convido para compor a mesa inicialmente A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro, Ia Dolores Lima, Marcelo Carvalho e em breve chegará a Flávia Oliveira. Gostaria que Alabefufum fizesse o seu primeiro cântico. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro, Ia Dolores Lima, Marcelo Carvalho e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro, Ia Dolores Lima, Marcelo Carvalho e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro, Ia Dolores Lima, Marcelo Carvalho e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro, Ia Dolores Lima, Marcelo Carvalho e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. A Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. Mãe Meninizinha de Oxum, Demerson de Álvaro e em breve chegará a Flávia. Entrando as vivas no Brasil, a pátria amada Dos filhos que se sobram, as mães de rio Pátria amada, Brasil Bom, agora podemos nos sentar? Passado esse momento basicamente da solenidade inicial É importante dizer o tamanho da minha honra Em poder promover esse reconhecimento Tão fundamental e importante Que tem a ver com a nossa luta Dentro da Assembleia Legislativa Mas também em todos os espaços Nós temos feito, junto com a nossa mandato E com um conjunto de lideranças fiéis E terreiros de Umbanda e Candomblé Em todo o estado do Rio de Janeiro Um esforço conjunto Pensando estratégias e possibilidades de combate Ao racismo religioso em todo o estado E é com a força da nossa resistência ancestral E que novamente essa Assembleia Legislativa Se pinta com o branco de Oxalá Mas não só isso, também com os cânticos das religiões de matriz africana Justamente nesse estado do Rio de Janeiro Que é um dos que mais perseguem as religiões de matriz africana Nós homenageamos aqui Figuras importantes e lideranças importantes dos terreiros De Candomblé, de Umbanda Mas aqui e hoje Hoje, nesse momento Ver figuras que nós homenageamos Como o nosso jogador querido Paulinho Com a sua flecha lançada O nosso querido Demerson de Álvaro Com a interpretação importante de Exu Na comissão de frente da Acadêmicos da Grande Rio E ambos suscitaram debates importantes Sobre a desmistificação da nossa religiosidade Mas também sobre o respeito E não só a tolerância Respeito à diversidade Em um ambiente em que as religiões de matriz africana São perseguidos Que seus fiéis são insultados Seus terreiros são queimados Firmar ponto nas encruzilhadas da vida É reafirmar a importância Do legado dos nossos ancestrais Por isso, é um ato que precisa ser reconhecido E louvado por essa casa legislativa O que fizeram Paulinho e Demerson No futebol, um lugar tão comum Entre os nossos homenageados Afinal de contas, Demerson também, né? Goleiro e vem aí com esse debate Também é um lugar que hegemonicamente Demoniza as religiões de matriz africana Em que as representações institucionais Muitas vezes e a direção Dois clubes São majoritariamente brancas E é necessário que possamos enfrentar Também esse debate Sobre como o racismo estrutural Também organiza essas narrativas E tem excluído sistematicamente Pessoas negras De um espaço tão importante Que é o esporte E um esporte tão fundamental Que é o futebol Que são referências Pessoas essas que são referências Dentro e fora de campo Então, nesse sentido É importante lembrar Que o futebol é um esporte Que surgiu na elite Mas se popularizou Exatamente no Brasil Pelas classes pobres e negras Por clubes históricos Como o Bangu e o Vasco Hoje eu estive no Vasco Inclusive Ali, rememorando As memórias Tarcísio Mota Nosso querido vereador Vascaíno Dere Gomes Nosso Vascaíno E aí depois apresentarei Vocês com maior propriedade Mas hoje estivemos lá no Vasco Rememorando exatamente A possibilidade de reconhecer Um clube Que você fez parte, né Paulinho? Que foi um dos primeiros Com os camisas negras A apontar E a discutir racismo lá Atrás E aí é fundamental A gente reconhecer também O quanto que o futebol É central no debate Para a superação do racismo E do racismo religioso Então o debate E é E não tenho dúvida Produz dor Afinal de contas Hoje mais cedo, né Marcelo? Num debate na UERJ Falávamos de quanto Do quanto que é doloroso Para os jogadores de futebol Que sofrem com o processo de racismo Ter que reviver essa sua dor Ao contar esses episódios Então é central e importante Que a gente observe que O que produz dor É o que tenta controlar os corpos Fomenta a violência E ceifa a possibilidade Dos nossos jovens De expressarem Também a sua fé em campo Também a sua fé nos vestiários Então é importante Que a gente faça Esse debate E é por isso Que Nesse sentido A flecha lançada por Paulinho No maior evento esportivo do mundo É de uma radicalidade necessária Em tempos tão sombrios E violentos E não só A assertividade Da flecha de Oxóssi Para apontar Um futuro Em que o racismo E o racismo religioso Não sejam parte Do nosso cotidiano Então Que com a força de Exu Possamos dar início A essa noite maravilhosa De reconhecimento De figuras tão importantes E centrais Não só para o esporte Mas também Para a cultura brasileira Então Nesse sentido Eu convido agora A fazer o uso da fala A mãe meninazinha de Oxum Essa mulher Que é Iala Orixá Do Ilê Omolu Oxum Que acompanha muito bem Todo o processo Inclusive de memória Enquanto patrimônio Imaterial Do estado do Rio de Janeiro Quando nós Fomos ali A universidade rural Plantar o Iroco E o quanto que isso Mãe meninazinha É fundamental Para todos nós Então gostaria Que a senhora Fizesse as suas Considerações E muito obrigada Pela presença Boa noite a todos E a benção a todos Eu gosto de tomar a benção Cultura na nossa religião A benção é muito importante Então a benção a vocês todos A benção a Dolores A benção a vocês todos Eu gostaria de ouvir você dizer Deus abençoe Alguém tem que dizer Deus abençoe Que bom Fiquei muito feliz E como estou muito feliz De estar aqui Muito obrigado pelo convite Que coisa boa Que coisa bonita Que coisa maravilhosa Estarmos juntos Pelo Pela homenagem Que está sendo prestada Ao nosso irmão Paulinho E sim A Oxócia também Que Oxócia também Está sendo homenageado Nesse dia Eu quero dizer Eu quero agradecer Ao Paulinho Por tudo isso Por esse evento Por esse encontro Para você se assumir Uma pessoa de axé É muito difícil Que bom Você é uma pessoa Do futebol Uma pessoa Vamos dizer Artista Uma pessoa E se assumir Se assumir Como uma pessoa Da religião Como Eu e todos vocês Assumimos Que é difícil Às vezes Acontecer isso Quero lhe parabenizar Por tudo isso E Eu trouxe Uma Uma Um fim de conta Foi Oxócia Que mandou Que eu trouxesse Eu não saio de casa Sem perguntar Orixá Se eu posso ir E quando eu fui perguntar O Oxócia Mandou que eu trouxesse Alguma coisa Para você Está aqui Foi seu pai Que mandou Que eu trouxesse Para você Está bom Foi seu pai Que lhe mandou Foi seu pai Que lhe deu Não sou Que estou Obrigado Isso Ok Coisa boa Coisa boa E é isso Eu estou feliz De estar Feliz Porque Da homenagem Que você prestou A seu pai E Da homenagem Que está sendo Prestada a você E a todos nós Que todos nós Somos Oxócia Todos nós Somos Oxócia No nosso caminho No nosso pé Então essa homenagem É para todos nós mesmo Eu estou muito feliz Muito feliz por você Muito feliz por estar aqui Muito feliz por Oxócia Ter me dado essa incumbência Muito feliz mesmo Muito obrigada Muito obrigada E parabéns 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 Isso é nosso Isso é nosso Muito obrigado Muito obrigada Mãe meninazinha De Oxum Que também Tivemos a honra De homenageá-la Aqui no Abril Verde O Abril Verde Que foi E é hoje Uma data Que a gente Uma data não Um mês inteiro Que a gente Lembrando aí As folhas De Oxã E né Pai Dário A gente trouxe A partir de uma audiência pública Realizada no terreiro De Mãe Beata De Emanjá Construímos uma política Pública concreta Que é O mês de abril Como o Abril Verde Para que o poder público Possa operacionalizar Políticas públicas De combate Ao racismo religioso Também Foi a partir Dessa audiência pública E também Da relação Com as nossas Mais velhas Que propusemos Nessa Casa de Leis O Observatório Mãe Beata De Emanjá Contra o Racismo Religioso Então hoje No estado do Rio de Janeiro Já temos como lei O Observatório Mãe Beata De Emanjá E agora O que a gente Está fazendo Junto com o pai Adailton E com outras pessoas Outras lideranças religiosas É justamente Organizar essa política Para fazer O levantamento De dados E conseguirmos Conhecer O que de fato Acontece Com o nosso povo de santo Com o nosso povo de terreiro Então nesse sentido São vitórias importantes E que Mãe Meninazinha De Oxum Junto com Mãe Beata Trouxeram aí Como Grandes Matriarcas Também esse debate Então agradeço Demais A sua presença E a bênção Eu gostaria agora De pedir a contribuição Da nossa Da nossa TV Alerj Para passar Uma saudação Em vídeo Da cantora Tereza Cristina Vascaína Minha amiga Por favor TV Alerj Põe aí Essa saudação Dessa mulher maravilhosa Eu queria muito A gente está aí hoje Para te dar um abraço Mas infelizmente Eu estou me recuperando De uma Covid E vou ter que te mandar Mensagem de casa Com o coração apertado Mas muito feliz E muito emocionada De poder estar Falando com você Mesmo que indiretamente Quero te agradecer Pelo seu gesto Pela sua atitude Pelo seu discurso Pelo seu posicionamento É muito importante Muito importante Que nós Povo preto Das religiões Matrizes africanas Que a gente Olhe para você E se reconheça No seu gesto O que você fez Foi muito bonito E E eu estou querendo Aqui eu sou mais uma Na verdade Para aplaudir você E pedir para você Não parar Para você continuar Nesse seu caminho lindo Filho de Odé Que você conquiste Tudo o que você quiser E que quando você Cansar de conquistar As coisas que você tem Para conquistar aí Onde você está Lembra do meu Vascão Volta para a gente Que a gente te ama Paulinho Ela tinha que soltar essa Maravilhosa Tereza Cristina Muito obrigada Tereza Que a gente faz aqui Préstimos de Uma boa recuperação Que se recupere logo Para o nosso samba Para o Vascão E eu gostaria agora De falar da presença aqui Do senhor Paulo Sampaio Pai do nosso homenageado Paulinho Muito obrigada pela sua presença E do senhor Romário Henrique Irmão do nosso Homenageado Paulinho Vocês também estão sendo Homenageados aqui hoje Muito obrigada pela presença E convido agora E convido agora o senhor David Gomes Dere Historiador e consultor Do Vasco Para questões raciais E responsabilidade social Dere passou amanhã comigo Fazendo debates na UERJ E depois Fizemos essa Essa caminhada Até um museu do Vasco Enfim Um espaço de memória Onde a gente Pôde ali Também a partir desse clube Importante Falar Do quanto Que é fundamental Que um clube Se comprometa Com a superação do racismo Muito obrigada Dere O senhor tem três minutos Boa noite A todos e todas A bênção As mais velhas Aqui presentes Sou Dere Sou cria da Vila Cascatinha No Complexo da Penha Diretor da Federação de Favelas Sou historiador Estou como consultor do Vasco Para questões raciais Primeiro saudar a importância Não só Dessa atividade Mas de todas as iniciativas Legislativas Que a Renata tem feito Em favor da população negra E da nossa cultura Acho que além do candomblé A Renata tem feito Uma série de Iniciativas Para o samba Fizemos iniciativas Para a capoeira A primeira estátua De Friba de Vida Da cidade do Rio de Janeiro Para dois mestres de capoeira Dois homens negros O mestre Toro Lá na Penha No Largo da Penha Enquanto Os nossos algozes Fazem estátua Daqueles que nos massacram É importante A gente Ter sempre a memória Daqueles que resistem Segundo lugar Saudar o Paulinho Enquanto Homem negro Jovem negro Mas também Enquanto vascaíno Acho que é fundamental Ter um homem negro Que tenha A potência E a voz Que o Paulinho tem Enquanto jogador internacional Enquanto jogador Da seleção brasileira Se posicionar Da forma que se posiciona Contra o racismo religioso Contra as formas De opressão Isso é fundamental Principalmente no momento Que a gente vive No nosso país De obscurantismo De massacre De uma extrema direita No poder Ter pessoas Na cultura No esporte Pessoas pretas Que se posicionem A favor do nosso povo A favor da liberdade religiosa Contra o racismo religioso É fundamental E ter um homem preto Vivo Livre Bem sucedido Que é tudo Que o sistema Não quer da gente Que esse racismo Estrutural Não quer da gente Então o Paulinho Subverte essa ordem E faz o enfrentamento Necessário Puxar um pouquinho Também A brasa Para a minha sardinha Enquanto vai caindo Eu acho que queria Saudar Porque eu acho Que o Paulinho Ele tem essa formação De terreiro Que é a mais importante Mas eu acho Que ele também Soube aliar isso Com uma formação Cidadã fundamental De um clube Como o Vasco Que a Renata citou No início Da fala dela O Vasco Que foi O primeiro clube A defender Os negros Porque Outros clubes Colocaram jogadores negros Para jogar Mas quando Em 1924 Quando criaram-se Os clubes Da elite Se uniram Para tirar os jogadores negros Do Vasco O Vasco Ficou sozinho E a resposta histórica Está aí Para provar isso E vários outros momentos Da nossa história Mas como meu tempo é curto Eu quero concluir Que eu tenho Uma grande referência Paulinho Que é o Abdi de Nascimento Que Foi um grande político Senador Deputado federal Foi um grande intelectual Mas Além de tudo isso O Abdias Nascimento Também foi um grande Artista plástico E pouca gente Às vezes Lembra dessa faceta Do Abdias Nascimento Em 1970 Há dois anos Que ele estava Fora do Brasil Exilado pela Ditadura militar Ele faz uma pintura Ressignificando A bandeira do Brasil Que foi Naquele momento Usurpada Pelos militares E ele Faz uma pintura Dizendo de como Deveria ser Uma verdadeira Bandeira do Brasil Rememorando A luta do povo negro A luta do povo de terreiro A luta dos nossos ancestrais E aí Eu trouxe Eu moldurei Para te dar A pintura A pintura Do Abdias Que tem tudo a ver Com a sua luta Com a sua trajetória Rememorando também Odé E a sua flecha Certeira Que você atirou Contra o racismo Religioso Em favor de todo O povo preto De terreiro Desse país Muito obrigado Por tudo Estamos juntos E reforçando O pedido da Tereza Não esquece De voltar para o Vascão Obrigada Dereza Você pode entregar aqui Ao Paulinho Muito bonita Homenagem E fundamental De um vascaíno Um favelado Vira para a foto aí Dere e Paulinho Por favor Para cá também E o povo de casa Também quer ver Essa homenagem Muito obrigada Dere Um companheiro Ativo Nas lutas sociais E que muito Me orgulha De fazer parte Aí Desse processo Também De construção De figuras Também lideranças Jovens Pretas De favela Como é o Dere Bom Agora Eu gostaria Aqui também De abrir Um reconhecimento Importante Para a luta Contra o racismo E nesse momento A minha fala Vai para o reconhecimento De Demerson Se tornar Jogadores De futebol Profissionais O projeto O projeto é desenvolvido Na Vila Olímpica De Honório Gurgel A sua interpretação Trouxe à luz Um debate importante Demerson Sobre respeito Tolerância Diversidade A desmitificação Sobre um dos mais Importantes Orixás Do panteão Yorubá Exu É uma divindade Complexa E energia Circular E infinita Movimento Luta Insubmissão Mudança Que se transforma Em incontáveis Entidades Senhor da comunicação E da linguagem Exu É a energia Indispensável No enfrentamento Ao ódio E à intolerância Nossa mandata Aqui na Assembleia Legislativa Agradece E referencia A Demerson Pela excelente Performance Como Orixá Exu Na comissão de frente Da escola de samba Acadêmicos Da Grande Rio A ideia da representação Era desmistificar A imagem negativa Que muitas pessoas Tem de Exu E a atuação De Demerson Foi fundamental Não só pela vitória Da escola Mas também Para promover O debate Para superar O racismo Religioso Larue Parabéns Demerson E Por favor Sigo aqui Com a moção Da nossa mandata Em reconhecimento Ao seu trabalho Convido o Demerson Para fazer Uma saudação Também Obrigada Pela sua presença E obrigada Por aceitar Essa nossa homenagem Então Vou falar pouco Porque eu falo muito Minha esposa que fala Que eu falo muito Mas então Eu vou Reduzir aqui Eu não tenho muito Nem o que falar Tem só que agradecer Porque eu estou Ocupando um lugar Eu estou sendo agora Uma voz Né Em um lugar Que eu acho Que eu nem mereci estar Vou te falar a verdade Eu falo a verdade E sempre falo isso Porque eu sou uma pessoa Que estou ali Estou no carnaval Já Há uns 15 anos Lutando Fazendo meu trabalho Já fiz diversos personagens Mas esse agora Como Exu Exu é caminho Exu abre portas E fecha Ele que sabe De tudo E está Tendo essa oportunidade De estar sendo voz De uma religião Que É gigante Eu conheci a religião Quando eu nem Sabia que era gente Que é minha avó Tataravó Dona Amélia Que faleceu Com 104 anos Nascida Escrava ainda Contava histórias Para mim Para minha Minha prima Para toda a minha família Sobre o tempo Do cativeiro Então até hoje Essa tal liberdade Né Não sei se foi conquistada Ou ainda está aí Sendo conquistada Cada dia Porque Só hoje Hoje eu estar nessa mesa Comentando já Um motivo de orgulho Para minha família E Para os meus antepassados Porém Eu acho que a gente Tem que conquistar muito mais O negro tem que estar Em todos os lugares E com voz Não estar Mas ser Também liderança E estar podendo falar Nesse lugar Por mais que eu não seja Da religião Mas sou uma pessoa Que é estudiosa E tenho muito respeito Para mim estar ali Fazendo aquele orixá Eu fui lá Pedir permissão Um pai de santo Me pediu Coisas a não fazer E coisas a fazer Que não é só arte Eu falo que ali Eu estava interpretando Mas eu sei que Eu estava abraçadinho Comigo E Com certeza E é isso Eu estou aqui Para agradecer A todos vocês Agradecer A Grande Rio Agradecer Aos carnavalescos Que Vim com esse enredo No carnaval Não foi fácil Tenho certeza Esse enredo Desenvolvido pelo Léo E pelo Gabriel Agradecer Aos carnavalescos Que também Desenvolveram Aos coreógrafos Zé e Libete beijando Que me deram a oportunidade De estar ali E agradecer A minha família E a Exu Por permitir Que tudo desse certo Que Exu prega peça Poderia pegar um miminho Mas graças a Deus Ele não pregou E deu tudo certo Muito obrigado Obrigada Demison E convido agora A fazer uso da fala Ia Dolores Lima Por favor Ia Dolores Muito obrigada Pela sua presença Boa noite a todas Todos e todos Eu quero Pedir a benção Aqui Reverenciar Toda a mesa E todo o plenário Reverenciando A minha mais velha Aqui presente Compondo a mesa Mãe meninazinha De Oxum Sua benção Axé Queria Sucesso na vida E a cada momento De alegria De tristeza O útero Se manifesta Então parabéns A essas figuras Tão importantes Na vida de vocês Os pais Não são tão menos Importantes Mas Para a nossa tradição Mãe Aquela que dá sangue A cabeça É extremamente importante Queria Parabenizar essa mandata E todo o trabalho coletivo Que vem sendo desenvolvido Junto com todas as autoridades Tradicionais Lideranças religiosas E vem construindo De uma forma Tão profícua Coletivamente Então eu quero Parabenizar A Renata Que a todo momento Ela diz Que ela não está fazendo Mais do que obrigação Mas o reconhecimento É fundamental E a todo o povo Da religião Do povo tradicional De matriz africana Pela luta Pela resistência E dizer que Diante das atitudes De cada um de vocês Temerson Paulinho Certamente A gente se viu Quem está na luta Do dia a dia Contra a intolerância religiosa Contra o racismo religioso Se vê reconhecido Nos gestos de vocês É Retroalimentador Para essa luta De quem está No cotidiano Passando por situações Das mais diversas Que talvez vocês Não tenham a mínima ideia Do que vem sendo desenvolvido Por esse e outros mandatos Na Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Enfim Mas quero dizer Da importância Que foi A vitória E a sua interpretação De Emerson Para o povo de Caxias Que tem sido Um dos municípios De maior incidência De racismo religioso De uma forma Tão contundente Que não me cabe Aqui nesse tempo Comentar Então a gente Se sente retroalimentado Também Toda vez que a gente Revê na rede social Aquele gesto Do Paulinho Puxando o arco e flecha E depois logo em seguida Alguém coloca ali Todas as insígnias De Oxóssi Talvez para os leigos Entenderem Porque nós entendemos Imediatamente E dissemos Caramba Como ele pôde fazer isso Mas eu tenho certeza Que isso vem Daqueles momentos Em que sua mãe Você saia Para algum lugar De muita responsabilidade Perguntar Você já rezou Para o seu orixá? Você já pediu Assim como Demerson Fez a Exu Mesmo não sendo Uma pessoa Da nossa tradição Então eu quero Agradecer a vocês Mas antes de tudo A ori e a oelidade De vocês Por vocês terem tido Esta atitude Que vocês não imaginam Como fortalece Essas pessoas E a nossa luta Que segue impulsionada Impulsionada Na resistência Impulsionada Pela ancestralidade Então por isso Parabéns à mandata Pela iniciativa E parabéns por vocês Terem cumprido Esse papel E que continuem A cumprir Dentro deste cenário Em que a gente Segue em luta Contra o racismo religioso Muito obrigada E a Dolores Que também Nos ajuda A partir do fórum Fórum de mulheres negras Marielle Franco Aqui dentro Da Assembleia Legislativa Um fórum fundamental Onde esses debates Estão colocados Como é que a nossa Juventude negra Sobrevive a tanto Um processo De tanta discriminação Tanta violência Então Quando a gente Tem Pessoas Também comprometidas Nesse processo É fundamental Então o fórum De mulheres negras Marielle Franco É super importante Nesse sentido Também saudar As presenças Aqui Veja aqui O Pai Dário Firmino Da Casa Onixegum Muito obrigada Pela sua presença Saudar A presença Também Da Adriana Martins Ativista Do Movimento Negro Unificado Nova Iguaçu Da AMB Rio Articulação de Mulheres Brasileiras Obrigada Da Nilzete Caroline Do Movimento Sem Direitos Muito obrigada Pela sua presença A Soninha Que é diretora Do Hospital da Posse Obrigada Pela presença Tayane de Souza Assessora da vereadora Thais Ferreira Na Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Tem sido uma parceira Importante Nas lutas Muito obrigada Tayane E mande meu beijo A Thais Ao Júlio Barbosa Produtor Cultural Do Reage Artista Muito importante A sua presença Obrigada A Juliana Drummond Coordenadora Da Coletivas Margaridas Que vem aí De São João de Meriti Muito obrigada Jú Pela sua presença E a importância Fundamental Que tem Também A relação Com a Baixada Fluminense E aqui Até Falar da presença Da Iá Quequeria Toranã Do Ilê Axé Alá Corô Uô Da Mãe Torodi Que também Tem se colocado Num papel central Hoje Nesse debate E aí Quando a gente Fala de Baixada Fluminense E a Dolores Já tocou aqui E muitos Estudiosos Que falam Também Que é Na Baixada Fluminense A maior Concentração De terreiros Que a gente Tem Fora Da Bahia Então Isso é muito Simbólico Ser também Esse Um dos principais Espaços Onde a intolerância Religiosa Da Mãe Meninazinha É colocada ali De maneira Muito concreta Então A atuação De vocês É central Então Também agradecer A presença Da Fátima Malaquias Presidente Do Conselho Municipal Dos Direitos Dos Negros De Danilo Pereira Coordenador Da Cozinha Solidária Do MTST Fundamental Também Para o nosso povo Em especial Que está passando Fome Nesse momento Então As Cozinhas Solidárias Do MTST São centrais Hoje Está ali Na Lapa No coração Do centro Do Rio de Janeiro É super importante Margarete da Silva De Oliveira Da Ebomi Que é do Ilê Ocauxum Muito obrigada Pela presença E eu já já Falo as outras presenças Aqui Mas é muito importante Tê-los e tê-las Nesse dia De homenagem E também A presença De vocês Homenageia A nossa mesa E os nossos convidados Nessa noite De hoje E eu gostaria De convidar O vereador Olha Já ia chamar De deputado Porque será Mas Axé O vereador Tarcísio Mota Que é vereador Para entregar A moção De sua autoria Aprovada Na Câmara Dos Vereadores É o jogador Paulo Henrique Sampaio O vereador Tarcísio Mota Um grande parceiro Da luta Por favor Se utilize Do púlpito Da Assembleia Legislativa Obrigado Obrigado Renata Muito obrigado Inclusive Pelo convite Boa noite Renata Boa noite Paulinho Boa noite Mãe Meninazinha Em seu nome Eu cumprimento Toda a mesa Essa bela mesa Que dessa noite De hoje Dessa noite De homenagem É muito bom Renata Poder estar aqui Compartilhada Essa linda homenagem Pensada por você Minha querida amiga Paulinho Você é um orgulho Para nós Do Rio de Janeiro E a medalha Tiradentes Hoje Oferecida a você É também Para afirmar isso A Assembleia Legislativa A prova Que você é um orgulho Para todo o Rio de Janeiro Você é um orgulho Para nós Vascaínos Você é um orgulho Para nós Vascaínos Mas você É um orgulho Especial Para todos aqueles Que sonham E lutam Por uma sociedade Mais justa Diversa E sem racismo Religioso Saiba e receba Nosso carinho Que é um carinho Cheio Recheado De orgulho Figuras públicas Têm responsabilidades Diante do tempo Em que vivem Seus gestos Podem ser Inspiração E esse é o teu caso Em cada gesto Em cada gol Comemorado Em cada entrevista Em cada discurso Nesses tempos De intolerância Religiosa Reverenciar Oxóssi Depois daquele lindo gol Enquanto a gente Comemorava em casa É um ato corajoso É um ato necessário Obrigado Mas claro Eu não podia Deixar de falar Do nosso Vascão O Vasco Da resposta histórica Como o Dere lembrou O Vasco O Vasco De São Januário O Vasco Da luta antirracista O Vasco Do Paulinho Por isso eu trago Meu filho aqui hoje Trouxe meu filho Tomás Que está ali hoje Porque Brasileiro E essa história É uma história É uma história de luta É uma história De resistência É uma história De afirmação E você Paulinho Faz parte dessa história Faz parte dessa história Como cria Das divisões de base Do clube E faz parte dessa história Porque o clube Se reconhece Também no teu gesto Contra o racismo religioso Essa história Se encaixa É nesse sentido Que eu venho aqui hoje Para também Te dar os parabéns Lá na Câmara de Vereadores Um outro vereador O vereador Atila Nunes Foi mais rápido do que eu E ofereceu a medalha Pedro Ernesto Que eu vou virar com o autor Vou estar lá no dia Da homenagem também Que eu não vou perder essa De jeito nenhum Mas a gente aprovou Uma moção E que eu faço a leitura E vou te entregar aqui Requeiro a mesa diretora Na forma regimental Seja consignada Nos registros Desta casa legislativa Moção de congratulações E reconhecimento A Paulo Henrique Sampaio Filho Paulinho Cria das divisões de base Do clube de regatas Vasco da Gama Paulinho honra A história da instituição Marcada pela luta Contra o racismo E a opressão A cada gol comemorado Postagem Entrevista Com referência A cultura afro-brasileira Paulinho dá a voz A milhares Que são diariamente Perseguidos Contra sua fé Em tempos de tanto ódio E violência É importante demais Ter um desportista De tamanha envergadura Exibindo orgulhosos Fundamentos De uma religião Tão covardemente E tão racistamente Perseguida no país Paulinho Paulinho não é só Um atleta internacional De destaque E um campeão olímpico É também expressão Do que há de maior No clube que o forjou O compromisso Com a luta Por respeito E dignidade Plenário Teotônio Vilela Vereador Tarcísio Mota Passo a entregar a moção Para você E agradecendo mais uma vez Obrigado a todos Por favor Tarcísio Mota Paulinho Esse vascaíno Não ia perder Essa oportunidade Não ia perder Essa oportunidade Mas a gente Entende também Que esses caminhos De reconhecer De maneira tão importante E homenagear Eu lembro que Quando cheguei Na Casa Legislativa Trabalhei com o Marcelo Freixo Aqui Antes de ser deputada Então muitos Das nossas assessorias Fiz muito esse Lugar que vocês estão fazendo Então também quero agradecer A minha assessoria Que com todo carinho Também organizou O dia de hoje E organiza Essa nossa mandata Então Muito obrigada A nossa assessoria Da mandata Renata Souza Obrigada Por vocês Existirem E dividirem comigo Essa responsabilidade Porque eu sozinha Não faria nada disso Então vocês têm Muita responsabilidade Com isso E eu estou trazendo isso Paulinho Justamente porque Quando eu vi As homenagens Dentro da Daqui da Assembleia Legislativa Que na verdade Era no outro prédio Eu ficava super incomodada Eu nunca vi A gente preta Sendo homenageada Eu nunca vi A gente preta Sendo homenageada Nem a Dolores E eu falei assim Gente Algumas pessoas Inclusive Falam assim Ah está dando Homenagem demais Eu não vou abrir mão De dar uma homenagem Para um preto Que eu acho Que mereça receber Eu vou fazer isso Exatamente A gente chegou aqui Não foi à toa Bom Gostaria de convidar A Flávia Oliveira Minha querida jornalista A fazer parte aqui Desta mesa Flávia Oliveira Que eu tenho Um tanto carinho E que me conheceu Lá na favela da Maré Quando eu era pequenininha Fazendo comunicação comunitária Flavinha Por favor Gostaria De convidar Nesse momento Para uma saduação Do púlpito A senhora Nina Rosa Cantora Por favor Obrigada Senhora Nina Por favor Enquanto Nina Chega ao púlpito Gostaria de Anunciar a presença Da Maria das Virgens Que é da Casa da Mãe Torodi De Luísa Santiago Coordenadora do Núcleo Piratininga de Comunicação NPC Um beijo em Claudinha Da senhora Maria de Lourdes Que é coordenadora Do movimento Unido dos Camelôs Ou seja A Maria dos Camelôs Muito obrigada Pela sua presença De Moacir Moacir Maria Que é Ogan Na instituição Amigos do Axé Muito obrigada Da Dandara Santos Que é pesquisadora Do INEAC Da UF Que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração De Conflitos Obrigada pela presença Do André Pacheco Que é coordenador Do movimento Unidos Unidos Dos Camelôs Muito obrigada André Do Luan Ribeiro Que é da Direção Nacional Da Primavera Socialista Do PSOL Muito obrigada Pela presença Luan Senhora Nina Rosa Já está por aí no púlpito Sim, senhora Renata Souza Por favor, fique à vontade Boa noite A todas Todos e todes Minha Abenção Mãe Meninazinha Minha mãe Sou a senhora Nina Rosa Cantora de samba Mas também sou Iao de Xangô Do Liamolu Oxum Abenção Minha família Que está aí Abenção Todas as famílias De Axé De Candomblé Abenção Meus mais velhos Primeiramente E fico emocionada De participar De um momento desse Que, como a Renata Falou É um momento Em que pretos Também ocupam Esses lugares De saudação De homenagem De importância Paulinho Foi genial O que você fez Para você Pode ter sido Muito simples Pode ter sido Muito natural Mas para todo o povo De Axé Foi emocionante Representou demais Assim Os nossos corpos A nossa fé A nossa fala Num momento tão popular Que é do futebol Que a gente ama Que a gente ama ver E o gol também Foi massa Incrível Então parabéns Pela homenagem Parabéns Pela trajetória E espero que os orixás Continuem Abençoando seus caminhos Com sucesso Com golaços Com tudo que for de bom E com muita saúde Como cantora de samba Estou aqui para declamar Uma música Que nas rodas de samba É muito conhecida Nas rodas de samba Daqui do Rio de Janeiro Enfim Da Bahia também E gostaria que vocês Declamassem Ou cantassem juntos Oxóssi Oxóssi Filho de Emanjá Divindade Do clã de Ogum Ei, boa lama É em lé Que Oxum Levou para o rio E nasceu Logum Edé Sua natureza É da lua Na lua Oxóssi É Odé 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 Ele é o rei de Queto É o caboclo da mata Odé Odé Quinta-feira O seu assé A xaxó Feijão preto Camarão Amendoim Azul e verde Suas cores Calça branca rendada Saia curta estampada Oxá E coraça prateada Nas mãos O fá Iruquerê O que, o que, o que, arô O que A jureme é a árvore sagrada O que, arô, achóssi O que, o que Na Bahia São Jorge No Rio São Sebastião Oxóssi É quem manda Nas bandas do meu coração Na Bahia São Jorge No Rio São Sebastião Oxóssi É quem manda Nas bandas do meu coração Axé O que, arô, achóssi Olá, uma boa do pé A todos A benção E boa noite Obrigada Obrigada, querida E agora convido A ver Fumfum Para que possa Com seus toques E cânticos Trazeria manjar Ogu Yeshu. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Obrigada, Alabê Fofum, que nessa casa aqui já tá virando quase que oficial. Muito obrigada. E agora, eu gostaria de convidar o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Por favor, Marcelo, muito obrigada pela sua presença. E a importância do observatório hoje é fundamental. Então, obrigada. O senhor dispõe de três minutos. Boa noite a todos, todas e todes. Com imensa satisfação que eu estou aqui. E o observatório existe desde 2014, numa luta de denunciar os casos de racismo no futebol, de mostrar para a sociedade que não são casos isolados, mas, principalmente, de a gente conseguir quebrar esse silenciamento que existe no futebol, que é posto para os jogadores. E, nesse momento, estar aqui e poder participar dessa cerimônia em homenagem ao Paulinho, acho que é fundamental para o trabalho do observatório. que é a gente conseguir entender o quanto a gente necessita de atos de jogadores e o quanto foi simbólico o Paulinho naquele gesto. E o quanto é simbólico toda vez que um jogador de futebol hoje denuncia um caso de racismo. Porque a gente está vendo, no último caso de repercussão nacional, que a gente está monitorando, o quanto a palavra da vítima é colocada em dúvida. O quanto a gente sofre a agressão do racismo e depois vai sofrer a agressão de ter a palavra sempre colocada em dúvida. Então, é importante demais que mais jogadores quebrem esse silêncio. É importante demais o gesto que o Paulinho fez e tudo o que a gente está vendo em decorrência desse gesto. Também, homenagear o Demerson, porque eu, lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, estar assistindo a Grande Rio na avenida, a Grande Rio trazendo o Demerson ali na frente, falando de Exu, mostrando ao mundo inteiro o nosso orixá. Foi importante demais, vibrei demais, torci demais para a Grande Rio ganhar o carnaval, porque foi e é simbólico demais. Então, todas essas manifestações são muito importantes. Assim como estarmos aqui hoje, com toda essa quantidade de pessoas negras aqui dentro dessa casa, é sempre importante. Então, feliz demais por estar aqui. Paulinho, que você continue essa linda caminhada. Na segunda-feira, duas segundas-feiras atrás, o Cleber Machado já te presenteou a camisa do Observatório. E fiquei feliz demais com tudo o que aconteceu e torço para o teu sucesso, para que outros meninos entendam a importância da gente não silenciar. O sistema quer que a gente silencie, o sistema quer que a gente aceite o racismo, mas nós precisamos nos manifestarmos, precisamos estar unidos, criando essa rede de proteção e acolhimento para mostrar que somos fortes e não vamos tolerar o racismo. E não vamos tolerar o racismo, jamais. Muito obrigada, Marcelo. Marcelo Carvalho, que no Observatório da Discriminação Racial no Futebol tem feito um trabalho muito importante de acolhimento desses profissionais e também de contribuição no processo de denúncia. porque é muito difícil, gente, para quem denuncia é a vítima que sofre as consequências da denúncia que ela fez. Isso é o papel do racismo no Brasil. E isso acontece também, Flávia, com as mulheres, quando elas denunciam, elas também são colocadas no lugar de culpadas. Então, a gente vive a naturalização da culpabilização da vítima. Então, eu acho que é fundamental o papel do Observatório. Então, agradeço a oportunidade de tê-lo aqui no Rio de Janeiro, conosco, e também pelo trabalho excelente que tem feito com o Observatório. E a gente vai fazer muito trabalho juntos também dentro dessa Casa Legislativa para trocar políticas públicas que protejam todos aqueles e aquelas do racismo, do racismo religioso. E aí, nessa parceria com o Observatório, em especial, proteger os nossos jogadores pretos que sofrem com esse processo tão absurdo de racismo. E aí, queria aqui falar da presença e agradecer a presença do Paulo Henrique Lima, advogado do Conselho do Negro. Muito obrigada. Do Júlio Barroso, do Reage Artista. Muito obrigada. Agradecer a presença da professora Mariana Reis, que é uma mulher importante, que está no pré-vestibular comunitário, que está dentro das salas de aula, fazendo com que a lei possa também ser reconhecida dentro desse espaço pedagógico, falando da história do povo afro-brasileiro. Então, Mariana, seu papel é fundamental e importante. agradecer a presença da Noêmia Duque, que está aqui, uma poetisa, que nos trouxe aqui seu livro Prosa e Poesia. Então, quero agradecer. Então, por favor, gente, vejam aqui o livro de Noêmia, Prosa e Poesia, Noêmia Duque, que é com o prefácio do Jorge Maltner e o pós-fácio do Gilberto Gil. Muito obrigada, Noêmia, pela sua presença. Está aqui, gente. Comprem os livros de Noêmia. Obrigada, querida. Também falar aqui da presença da Isadora Neves, esposa do Demerson de Álvaro. Muito obrigada. Receba também essa homenagem, assim como seu companheiro. E aí, convidar agora para o uso da fala, nossa querida Flávia Oliveira, jornalista que tem denunciado constantemente o racismo, não só a partir do angudo de grilo, mas também no seu cotidiano, enquanto uma mulher que hoje está à frente de debates nos jornais, nas revistas, na TV. E o quanto que é fundamental a gente não ver tantas jornalistas pretas também fazendo esse papel que é tão central de âncora em debates em TVs. Então, Flávia Oliveira, muito obrigada pela sua presença e obrigada também pelos ensinamentos. Deputada, eu fico emocionada cada vez que te encontro. eu que sou, de fato, testemunha da sua trajetória, do seu desabrochar, com muito orgulho, uma caminhada que há mais de 20 anos eu acompanho e me emociono sempre. Assim como me emociono em ver o Demerson reconhecido, o Marcelo, do Observatório do Racismo, e peço a bênção às mães, mãe Dolores, mãe meninazinha de Oxum, mas é dia de reverenciar meu menino. E eu fico, já começo a embargar, porque já estive aqui em outras situações, mas essa talvez seja a visita mais emocionada que faço ao plenário da Assembleia Legislativa. E o que eu queria falar sobre o Paulinho e a você, Renata, e a você, Marcelo, e a você, Demerson, e a todos nós que estamos aqui, é que não há nenhuma contradição em ser um profissional bem-sucedido, em ter um ofício, em prosperar e em defender a dignidade humana. Eu acho que o fundamental na trajetória de um jovem negro da Vila da Penha que teve um sonho de se tornar jogador de futebol e que materializou esse sonho no nosso time, no nosso Vasco da Gama, é que você pode, sim, ser bem-sucedido, caminhar, avançar e manter a dignidade, manter a ética, defender o que é certo. O Paulinho é um jovem, um rapaz muito jovem, que não hesitou em nenhum momento da carreira curta dele em ser corajoso na defesa do que é certo. ele esteve, tem estado, está e estará do lado certo, independentemente da trilha que caminhar. Ele é filho de uma família negra, de Irajá, começo do mundo, todo mundo sabe que tudo começou em Irajá, vocês estão cientes disso. tudo começou na freguesia de Irajá, depois as outras coisas desabrocharam. O Paulinho é filho de Irajá, assim como eu, Ana Cristina, mãe dele, Paulo, somos todos filhos daquele chão. E, embora tenhamos caminhado muito para muito longe, nós ainda pertencemos àquele território. Então, a mensagem que eu queria dar de agradecimento, sejam corajosos, sejam bravos, não há contradição alguma em ser um profissional bem sucedido, em prosperar em suas carreiras e se posicionar politicamente, e veja, não estou falando de política partidária ou eleitoral, estou falando de posicionamento político, integral, cidadão, contra a intolerância e o racismo religiosos, contra violações aos direitos humanos, pela justiça, pela democracia. Só vale a pena prosperar pelo caminho da ética e da dignidade. Por isso, meu filho, eu te agradeço, viu? Te agradeço, te homenageio, te reverencio e tenho muito orgulho de você, de todos vocês dessa mesa e obrigado a vocês pelos ouvidos atentos. Axé. Axé. Obrigada, Flávia, que tanto nos orgulha também em cada matéria que escreve, em cada posicionamento também crítico diante de toda mazela que o racismo tem feito, em especial, esse racismo que mata jovens pretos nas favelas todos os dias, esse racismo que muitas vezes colocam as mulheres pretas como vítimas da violência obstétrica, esse racismo que também, dentro dessas casas de legislativa e dentro desses espaços profissionais, negam a possibilidade de pretos e pretas ascenderem. contra todos esses racismos que a gente está aqui hoje. E muito obrigada pelo seu ofício, pelo seu trabalho, que para a gente é essencial e importante. Eu gostaria de convidar agora para fazer o uso da fala, já pegaram meu papel aqui, pegou o outro, não é, Seymu? Catou todos. Mas eu gostaria de convidar agora para fazer a fala a Ana Cristina, a mãe do nosso homenageado, Paulinho. Por favor, Ana Cristina, obrigada pela presença e obrigada por parir, Paulinho. Eu só tenho a agradecer todo esse reconhecimento para o meu filho, consequentemente, para a minha família. Como a Flávia falou, somos da Zona Norte, nascemos em Irajá, Vila da Penha, e as nossas raízes a gente nunca esqueceu, e foi isso que eu e meu marido plantamos essa semente nos nossos filhos. E, graças a todos os nossos orixás, os caminhos se abriram e Paulinho conquistou o mundo. E representa vários jovens, todos esses jovens que até então silenciavam com medo de professar sua fé. Então, assim, eu só tenho a agradecer tudo isso, agradecer a você, meu filho, por tudo, por você estar aqui e por me permitir ser sua mãe. Te amo. Obrigada. muito obrigada, Ana Cristina, obrigada pelo acolhimento também, quando eu liguei para a senhora e nos falamos, para que a gente pudesse fazer essa homenagem ao Paulinho. E é isso, gente, é chegado o momento solene. Paulo Henrique Sampaio Filho, nascido no Rio de Janeiro em 15 de julho de 2000. Gente, Paulinho nasceu nos anos 2000. Desculpa, só para dizer isso, né? Nossa Senhora. Desculpa, mais conhecido como o Paulinho. Ainda século XX, então, tá bom, isso nos deixa mais tranquilos, né? Nessa homenagem. Ele atua como ponta e atualmente defende o Baia de Leverkusen, além da seleção olímpica brasileira. Iniciou a sua carreira no Vasco da Gama, onde foi jogador mais jovem a atuar na área profissional do time. Também foi o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a marcar pela Copa Libertadores da América e pelo Campeonato Brasileiro. Em 2021, durante a estreia da seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, Paulinho, autor do quarto gol da seleção brasileira na vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha, comemorou com um gesto simbolizando uma flecha sendo atirada. A celebração tem um significado profundo para os praticantes das religiões de matriz africana. Trata-se da flecha, o ofá de Oxóssi, orixá que o protege no candomblé. Oxóssi, rei de Queto, é o orixá da caça, mas também da fartura, dos passos certeiros e do alvo cirúrgico. Com esse gesto histórico, Paulinho, trouxe à luz um debate que lideranças religiosas como Mãe Meninazinha de Oxum, Mãe Beata de Emanjá e Anitinha têm feito há muitos anos o respeito com as religiões de matriz africana. Paulinho, um jovem do subúrbio do Rio de Janeiro de 21 anos, honrou e segue honrando o legado daquelas e daqueles que vieram antes de nós e segue trilhando caminhos para que aqueles que virão depois dele possam seguir. Nessa avenida de discussão que você abriu com a sua flecha lançada, nós vamos firmar ponto em cada encruzilhada, enfrentando o racismo religioso e buscando respeito à diversidade. Como cantou a Grande Rio em 2020, quando trouxe um enredo sobre o Joãozinho da Gomeia, um dos mais importantes pais de santo da Baixada Fluminense em que determinado momento do Sambirredo dizia pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé, eu respeito o seu homem, você respeita o meu axé. Confiro dessa forma, Paulinho, a medalha tiradente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a maior comenda da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro reconhece a sua importância, não só dentro das quatro linhas, mas também ao honrar nossos mais velhos, as nossas mais velhas que fizeram e ainda fazem das suas vidas um campo de batalha pelo respeito à nossa religiosidade. O que o Paulinho fez no dia 22 de julho de 2021 em um jogo do Brasil foi histórico, potente, radical e mais que isso, ancestral. Conferir essa medalha a Paulinho é apontar e atirar a flecha de Oxóssi para um futuro de respeito, diversidade e tolerância. Como disse Paulinho, nunca foi sorte, sempre foi Exu. Obrigada. Obrigada. Paulinho, a palavra é toda sua. Boa noite a todos, todas e todes. Estou aprendendo. é importante. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava estar vivenciando esse momento hoje. Eu vim no carro conversando com a minha família, tentando imaginar como eu poderia me expressar aqui por esse momento lindo. só tenho que agradecer ao dono do meu ori, Oxóssi, por estar me proporcionando isso. Eu sei bem que ele teve tudo a ver com o que está acontecendo aqui hoje, com o que aconteceu nas Olimpíadas. Eu lembro que eu sabia que a convocação ia sair numa quinta-feira de Oxóssi. e eu passei por um processo muito doloroso um ano antes quando eu tive uma lesão muito grave no joelho e me possibilitou de ficar quase um ano sem jogar, sem fazer aquilo que eu mais amava. Me preparei muito, trabalhei muito junto com a minha família, me dando todo o suporte, junto naquele momento, aquele caos todo da pandemia, sem poder ver uma grande parte da minha família. Fiquei quase dois anos sem vir ao Brasil, consegui vir para o Brasil de férias, fui saudar meu babalorixá, a gente tinha que fazer aquela fezinha porque a gente sabe que não é fácil. Eu sabia que a convocação ia sair numa quinta-feira de Oxóssi, logo depois fiquei sabendo que a estreia das Olimpíadas ia ser numa quinta-feira de Oxóssi e minha mãe estava sempre me lembrando disso e foi quando na estreia da seleção contra a Alemanha eu fiz o gesto planejado porque significava muito para mim naquele momento, porém, eu não sabia da repercussão que poderia vir após esse gesto, que foi algo que me surpreendeu muito positivamente. Muitas pessoas famosas, pessoas que não são famosas me mandaram muitas mensagens agradecendo pelo meu gesto, se sentindo representadas pelo meu ato e eu acho que isso foi o maior prêmio que eu recebi até hoje. Toda vez que alguém me para na rua e fala que é do candomblé, que é da umbanda e que se sente representado pelo que eu fiz me emociona muito e eu só tenho que agradecer essas pessoas por essa energia agradecer todos do povo do Axé agradecer minha família por estar sempre me dando o maior suporte possível para eu estar sempre realizando meus sonhos desde meus oito anos de idade quando eu comecei a jogar futebol e agradecer a todos que estão presentes aqui na casa por estar participando desse momento por estar trazendo essa energia para cá porque a gente sente essa energia quem é do Axé sente que essa energia é muito boa é muito positiva e como eu sempre como eu sempre falo nunca foi sorte sempre foi Exu que Oxóssi e Exu e todos os Orixás possam iluminar nosso país obrigado Muito obrigada Paulinho por favor o Alabe Funfun para a gente nos colocando aqui não só nessa casa legislativa que muitas vezes o debate aqui é muito difícil mas eu especialmente quando chego aqui para fazer uma homenagem como essa também me reenergizo sabendo a importância que é pintar essa casa de pretos e pretas comprometidas e comprometidos com a luta então Paulinho muito obrigada gostaria agora de passar ao Alabe Funfun e também finalizando gostaria de agradecer a presença de todos todas e todos e reiterar o nosso respeito e admiração ao Paulinho que tem não só contribuído para esse processo e esse trabalho de luta contra o racismo religioso mas também agradecer o Demerson que com a sua atuação com a sua disposição na Avenida também trouxe para a gente um grande reconhecimento de como podemos fazer também a partir da cultura o reconhecimento da nossa ancestralidade então quero deixar aqui o meu agradecimento especial a cada um de vocês e também agradecer a TV Alerje ao cerimonial da Alerje aos seguranças da casa ao departamento médico que continua aqui conosco ao departamento de som aos assessores dos gabinetes aqui presentes a nossa assessoria e aproveito agora para convidar o Alabe Fumfum para encerrar esse momento e convidar vocês aqui na galeria a gente vai ter um pequeno coffee break mas agradecendo a todos a todas e a todos Laroyer Axé Aplausos 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 Então, gostaria de solicitar ao nosso homenageado mais um gesto e pedindo licença aos nossos orixás por favor você pode repetir o gesto da flecha pode ser vamos lá declaro encerrada esta sessão solene muito obrigada a todos a todos e a todas Música 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 Legenda Adriana Zanotto